Opa, eu acho que foi. Vamos tocar intro. É isso aí. Faz de novo aí. Faz de novo. Tava legal. É, enquanto não entra o pessoal, né? Eu tava tentando. Eu esqueci como é que faz. Passou a vinheta. Enfim, na falta de uma vinheta normal por aqui, né? Enfim, e aí pessoal, tudo bom com vocês? Buenas. É com muita alegria que eu abro aqui então a segunda temporada do nosso Aristocast, resenhando esse livrinho aqui, incrível, maravilhoso. Tomara que dê mesmo, hein? Já tem cinco pessoas, três. Essas versões são diferentes. A minha é mais bonita de capa, mas a sua é mais legal de prefácio. Pô, eu não acho que a sua seja mais bonita não, cara. Eu gosto dessa coisinha mais simples. Mas essa é a capa do seu canal? É verdade. Se eu optei por essa capa e não por essa, então é porque a sua é melhor, né? Como que pronuncia? Kierkegaard? É Kierkegaard. Sei lá, eu pronuncio meio assim porque eu não sei falar, acho que é holandês, sei lá. Não, eu acho que é dinamarquês. Dinamarquês, acho que é isso. E aí, tá bebendo o que aí hoje, Marcelo? Cafezinho. Tá. Tô no famoso iogurte aqui. Brincadeira, viu? Apresenta aí então pra gente começar. Hoje eu tô com óculos novos, graças a Deus. Ah, boa. É, tá um pouco diferente mesmo. Eu peguei o mais leve. Enfim, legal. Bem, pessoal, pra quem tá vendo no Instagram, esse aqui é o meu Instagram. Pra quem tá vendo no YouTube, esse aqui é o meu canal. E hoje a gente vai continuar com a resenha, vai começar a resenha do A Vida Intelectual do Antonin Sertiange. Eu particularmente gosto muito desse livro. Eu talvez considere o meu livro preferido, porque talvez tenha sido o que teve maior impacto pra mim, além de o cara escrever muito bem. Assim, não sei se o Sertiange só escreve bem na minha tradução, o assinado Marcelo também. O negócio é bem escrito. Mas eu particularmente acho sensacional esse livro em todos os aspectos. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente trabalha aqui nos nossos canais. Então, nada mais justo do que resenhar esse livro, né? Perfeito. Além de... Eu queria constar da live... E a gente tem tempo de sobra, né? O capítulo é bastante curto, então dá pra gente conversar um pouco antes. Queria dizer que eu tava com saudade de fazer as lives, cara. Senti falta desse espaço aí da sexta-feira à noite. É muito bom, né? É um... Demais. É muito bom. Um alento. É, eu tava com saudade dessa corrida, assim, de chegar seis horas, eu ficar enrolando pra tomar banho, aí eu tomar banho seis e meia, sair do banho correndo, arrumar as coisas aqui. Tava com saudade de acordar sexta-feira e pensar, pô, eu ainda não li, meu Deus, deixa eu ler. Exatamente, exatamente. Mas você falou que é um capítulo curto e ontem, assim, eu fiquei bastante tempo até lendo isso porque eu fiquei parando e fiquei pensando em várias coisas, lembrando de várias outras paradas, porque eu já tinha lido esse livro antes, né? Eu não sei se você já tinha lido, mas eu, inclusive, até tinha uma ideia de talvez tentar ler todo ano, né? Pra sempre lembrar dos princípios, né? De por que a gente tá fazendo isso, de por que a gente deve seguir estudando, né? E seguir também incentivando os outros a estudarem. E, nossa, eu me trouxe várias reflexões, assim, várias coisas que eu não teria como ter pensado ano passado por falta de experiência com esse tipo de coisa mesmo, né? Então, foi uma ótima experiência pra mim, assim. Foi muito divertido ter começado a ler de novo e eu espero que vocês aí também gostem. Eu vi aqui que eu li quase metade já dele, eu não lembrava. Tá tudo grifado, foi até fácil. Ah, tá, achei que... Ah, sim. É, tem várias coisas marcadas aqui também, mas eu marquei várias outras novas que eu nem lembrava. E é gostoso, né? Ver a... Ah, eu tive essa reflexão e tal. Engraçado isso. Exatamente, é muito bom isso. É um livro realmente a ser revisitado sempre. Eu acho que vocês aí em casa... A gente também tá em casa, né? Mas vocês aí na casa de vocês também deveriam fazer isso de vez em quando. Só pra fazer justiça aqui. Quem traduziu a sua versão, a minha foi Lilia Ledon da Silva, ou Ledon. O meu foi o Roberto Malelli, inclusive tem uma página no Instagram aqui, posta vários conteúdos maneiros sobre voz, fala... Não sei se você conhece. Não conheço. Ele faz parte um pouco dessa esfera intelectual que a gente tá acostumado a consumir conteúdo, digamos assim. Legal, vou conhecer depois. Legal, vou conhecer depois. É, bem interessante. Eu fiquei até surpreso, porque eu não conhecia quando eu li da primeira vez, né? E agora foi... Foi bem legal, porque ele tem uma voz grave, assim, bem de locutor mesmo. Então eu li um pouco o livro na voz dele, depois de saber que ele era o tradutor. Então, enfim, foi uma experiência bem divertida. A vocação intelectual. O intelectual é um consagrado. Ele fala mesmo assim. E aí? Começa aí, Aldrin. Começa aí, Aldrin. É, bem... Pra quem não sabe, esse aqui é o Sertiange. Isso aqui é um capricho aqui da minha edição, que eu acho que a sua não tem. A fotinha dele aqui. O intelectual, acho que do século XIX ou XX. Não me lembro agora. Não sei se dá pra ver aí. Ah, sim. Essa fotinha dele é conhecida também. Bem, e aqui o primeiro capítulo de hoje, né? A gente vai fazer, a princípio, nove encontros. Cada um falando sobre um capítulo. E o primeiro capítulo é sobre a vocação intelectual. Que, inclusive, é... Com certeza, acho que é o melhor capítulo pra abrir o livro. Porque recupera um pouco essa noção do intelectual como aquele cara que é vocacionado a isso, né? Que se sente chamado. Não apenas uma preferência, né? Tipo, ah, eu acho que gosto de estudar. Eu gosto de um autor. E eu vou lá e leio sobre aquele autor. Então, é algo muito mais profundo mesmo. Algo a falar sobre o capítulo aí, em geral? Eu acho que a palavra vocação, obviamente, intitula o capítulo. Mas ela realmente é uma palavra chave aqui, né? É, o Aldrin, tá tendo um pequeno retorno pra mim com lag. Então, eu me perco na fala. Pô, isso sempre acontece, que droga. É, então, na nossa live é engraçado. Ah, melhorou. Agora eu consigo ouvir menos eu mesmo. Maravilha, eu vou tentar melhorar isso depois. Mas a palavra vocação realmente entra como uma luva aqui, né? Porque é disso, afinal de contas, que ele vem a tratar. Mas ele fala de vocação balanceando dois aspectos importantes, né? Um que parece negativo, que é o fardo, né? Que é pesado. Mas um outro que é claramente positivo, que são as benesses, né? Os frutos que você colhe de uma vida intelectualmente preparada. É a vida intelectual. Vida intelectual. E quando... É engraçado, quando a gente fala de vida intelectual, parece que a gente tá sumindo num... É, pois é. ...palco e colocando roupas pomposas. Não, e não é disso que se trata. Tanto que depois ele vai correlacionar isso com a cristandade, né? Queria que você até falasse disso, porque é muito interessante. Inclusive, ele vai tentar, ao longo desse capítulo também, atirar um pouco de vigor essa concepção do intelectual como isolado, né? Acho que os dois grandes ensinamentos desse capítulo são duas frases, duas menções que a gente já ouviu várias vezes, que são a de que o intelectual é um consagrado e de que o intelectual não é um isolado também. E ele vai falar um pouco mais disso ao longo do capítulo. Você pegou alguma coisa aí atrás, cara? Isso, você travou, mano. Pessoal, o Marcelo travou só pra mim ou eu... Opa. Alô, som? Tá, tudo certo. É a minha internet, eu acho, né? Não sei. As pessoas que têm de falar aí, porque... Enfim. Bom, mas continua. Continua. É, não. Eu basicamente falei que as duas grandes lições desse capítulo provavelmente são a ideia de que o intelectual é um consagrado, mas ao mesmo tempo ele também não é um isolado. E ele vai trabalhar isso ao longo do capítulo. Bem aqui no começo, a primeira frase eu já marquei aqui, ele falou que falar de vocação é referir-se àqueles que pretendem fazer do trabalho intelectual sua própria vida. Porque talvez alguém ouça aí a vocação, aí a pessoa já pensava, vai ser um negócio com um peso religioso, que não deixa de ter. Mas, sabe, o fato de o Sertian ser um padre e ter escrito esse livro para cristãos, pode dar a entender que quando fala-se em vocação, ele está falando de um sentido de vocação estritamente cristão. O que não é o caso, necessariamente. Você pode muito bem, como é que eu diria, dedicar a sua vida a alguma coisa, consagrar, literalmente, como ele diz, a sua vida a alguma coisa, e isso não necessariamente precisa estar relacionado à religião, caso você não tenha. É perfeitamente possível que você faça essa consagração. Perfeito. Muito bem colocado. Isso me fez lembrar... Você ia colocar mais algo ou posso... Não, não, eu estava dando uma olhada aqui, mas a... Vai, vai, pode mandar ver aí. É interessante isso que você disse. Enquanto eu lia, e dessa vez, nessa segunda leitura desse primeiro capítulo que eu já havia lido, eu me lembrei, eu acho que foi o livro 4 ou o livro 5 da Metafísica do Aristóteles, quando ele fala das potências da alma. Veja só esse parágrafo, que aqui para mim é a segunda página do capítulo, então vai estar perto aí da sua edição. Porque ele fala assim, uma tal orientação não deve ser adotada antes de uma longa deliberação consigo mesmo. Então você precisa tomar a atitude, é um ato consciente, e também de fé, por que não, no sentido de que eu vou trabalhar e talhar a alma, no sentido de psique, no sentido clássico e grego, a ponto de buscar o bem e a verdade. E aí ele fala, a vocação intelectual é como todas as demais, ela está inscrita em nossos instintos, ou seja, todos queremos o bem, a verdade, a beleza, em nossas capacidades, e, desculpem, em não sei que impulso interior que a razão controla. Essa parte da tradução minha aqui eu acho que ficou um pouco ruim, mas enfim. Nossas disposições são como... A minha é exatamente igual. Ah, então tudo bem. E aí ele fala, nossas disposições são como as propriedades químicas que determinam para cada corpo as combinações nas quais esse corpo pode entrar. Isso não pode ser dado. Isso vem do céu e da natureza primeira. Então ele coloca aqui no sentido de transcendência. Tudo é uma questão de ser obediente a Deus e assim mesmo depois de ter-lhes ouvido a voz. Então aqui eu consigo concatenar o que eu falei na metafísica aristotérica no sentido de os sentidos, no caso de Aristóteles, a visão, lograrem a captação, são as potências da alma captando o que é belo, o que é verdadeiro. Tem tudo a ver com a vida intelectual. Buscar é uma incessante busca da verdade com as potências da alma. Perfeito. É, exatamente isso. É algo que está dentro da gente. Às vezes a gente não entende porquê. Alguém que não tem a religião talvez tenha alguma dificuldade maior de encontrar uma explicação para isso. Mas é algo que está lá. É um espírito que está ali se manifestando, buscando alguma coisa e ao qual você tem de dar voz. Ele até vai falar aqui, ainda na primeira página, que é algo que existe penetração e continuidade, um esforço metódico que vise uma plenitude que corresponda ao apelo do espírito e aos recursos que ele, com letra maiúscula, acredito que esteja se referindo a Deus, nos quis comunicar. É, algo nesse sentido, talvez. Então ele fala aqui de uma trindade. É com esse sentido. É, provavelmente ele está se referindo a isso. É, então, mas é exatamente, né? Tipo, é esse espírito, é esse ímpeto que está dentro da gente e que ainda que talvez a gente não saiba como relacionar isso com as outras coisas, a gente sente que tem isso e precisa dar voz a isso de alguma forma. Não necessariamente ficar questionando, tipo, ah, por que eu sinto isso de uma maneira um tanto científica, né? Ficar se questionando, ah, por que eu sinto esse negócio? Quais são as reações que acontecem para que eu sinta isso? E tentar arrumar um jeito de simplesmente tratar isso como um problema e falar, ah, tá, é só mais uma reação do meu corpo maluco, cheio de partes e reações. É muito mais uma questão de você olhar para isso e abraçar, e tomar aquilo para si, tomar essa cruz e seguir, né? Digamos assim, para usar aí uma expressão um tanto religiosa. Perfeito. A sua colocação foi muito boa, eu consegui também agora, não fui nem lendo, foi com a sua fala, né? Porque a sua fala denota o seguinte, me corrija se eu estiver focado na interpretação. Seria possível afirmar, com base na sua fala, aquela ideia até de astrofísica, que uma vez eu compartilhei com você, de que a matéria de per si não traz uma pauta valorativa. Não, é aquele debate de um padre que eu estou tentando lembrar o nome, com o Javier Trevinho. Sim, sim, sim. Ah, eu lembro, eu lembro. O padre astrofísico. Depois eu vou lembrar o nome dele e eu aviso aqui. Não chegou tarde, Alexandro. Boa noite. Alexandro, né? Mas nesse debate, o padre diz, então, naquela discussão com o ateu, o seguinte, olha, desculpa, mas a matéria de per si não pode explicar nenhuma... Por exemplo, ela não explica por que você gosta de uma poesia ou por que você acha algo bonito. Essa constatação não se dá com um amontoado de células e com estímulos nervosos. Não é só uma reação físico-fílica. E isso explicaria a alma, segundo esse padre. Ele diz mais ou menos assim, só quatro forças, e apenas quatro forças, atuam na matéria, né? Que é a gravitacional, nuclear forte, nuclear débil e mais uma, que eu não me lembro agora qual é. É, eletromagnética. Eletromagnética. Só isso. E aí ele se volta ao ateu e pergunta, né? O que explica a razão pela qual você acha uma poesia bonita? A evolução não explica isso. Não é um... Existe um sentido, né? Isso mostra... Isso que você colocou, esse anseio de querer buscar a verdade, essa curiosidade que você colocou aí, né? Inclusive, isso aí que você falou é interessante porque, realmente, né? A gente tá colocando aqui que a matéria não dá essa explicação. E ainda que alguém suponha que a matéria dê e ela vá atrás, eu acho que a tendência é ela não achar a resposta na matéria e ela parar de gostar da poesia. Tá entendendo? Ela vai acabar calando esse ímpeto de tanto tentar entender nas mínimas minúcias, nos mínimos detalhes, sabe? Eu acredito que ela pessoalmente vai ver que, sabe? Ah, tá, é matéria mesmo e ela vai perder a magia, vai perder o encanto da coisa. E o que eu acho que ele tá falando aqui, como eu já disse, é exatamente isso, né? É questionar menos a respeito disso e abraçar mais esse fardo, né? Desfazendo aquele mito de acordo com o qual a filosofia seria necessariamente uma posição de dúvida, não é? Isso é muito... muito... pós-moderno. É, é mesmo. Dá pra relacionar a verdade. As pessoas lembram muito de Sócrates com esse sentido, ah, de duvidar, duvidar. Na verdade, Sócrates, ele tinha uma preocupação tão grande com a verdade que ele se questionava a todo momento e ele tinha uma retórica muito boa. Mas ninguém lembra que ele atacou os sofistas e ele se preocupou também com a verdade, né? E, portanto, foi algo imutável, digamos assim. Perfeito. Dá pra traçar esse paralelo muito bem, é verdade. Ele fala aqui, né, que o que está em correlação com as tendências profundas e com as aptidões é um excelente juiz. Ah, tá, é porque ele está falando aqui daquela questão do gosto, né? Ele vai colocar isso aqui, é uma frase de um tal de Israel. Eu não fui atrás de saber quem é, eu fiquei de ir e acabei não indo. Enquanto você fala, eu já vou, vai lá. Tá, beleza. Tá ouvindo aí, né? Tá, beleza. Ele fala aqui, né? Faz o que te agrada desde que realmente te agrade. Ele diz que isso é um precioso conselho. Ele fala que o gosto, que é aquele gosto, né, aquela coisa da qual você gosta. Se estiver em correlação com as suas tendências mais profundas e com as aptidões, com as suas aptidões, é um excelente juiz. Ele até cita São Tomás de Aquino que diz que o prazer qualifica as funções e pode servir para classificar os homens. Então, se você tem prazer com, sei lá, matar pessoas, você não é uma boa pessoa, com certeza. E o prazer também pode revelar nossas vocações. Isso aqui é interessante porque ele... Quando você fala em... Calma aí. Porque eu tinha anotado um negócio aqui, eu acho que eu esqueci o que que era, mas... Você tem algo para comentar, assim, dessa frase? Não, o Disraeli, ele é inglês, tá? Ele foi primeiro-ministro do Reino Unido, é um contemporâneo do... do CERTI. O nome... E ele foi... Ele tem um título aqui, é Primeiro Conde de Beaconsfield, algo assim. E ele era do Partido Conservador inglês. Acho que eu lembrei o que eu ia falar. Sobre essa questão do... do gosto. Porque várias vezes uma pessoa vira e fala, esse negócio de estudar aí, de ler, ok, deve ser bom, deve ser legal, né? Dá para tirar vantagem disso. E a pessoa vai lá e pega um livro qualquer para ler. E aí, com o tempo, ela vê que ela não está sentindo prazer naquilo. E ela lê mais, lê mais, não está sentindo prazer. Ela sente que ela está lendo um pouco na obrigação. E eu passo por isso também, às vezes. Nem todo dia, quando eu estou pegando um livro para ler, eu estou lendo, porque naquele momento ali, eu quero ter aquele prazer de estar lendo aquela página. Mas ainda assim, eu estou me forçando ali. Eu lendo o Robert do mestrado. Mas no seu caso, você realmente tem algo que te cobre e que é muito claro, né? Você precisa do diploma, precisa cumprir os créditos, não sei o quê. No meu caso, normalmente quando eu estou lendo alguma coisa, algumas pessoas, se estivessem no meu lugar e estivessem lendo sem estar com o prazer de estar naquele momento lendo, aquele prazer momentâneo, digamos assim, a pessoa provavelmente ia começar a se questionar sobre, pô, eu não estou tendo prazer nisso aqui. Isso aqui não é pra mim. Eu vou deixar de ler isso. Eu acho que essa não é uma das minhas demandas mais profundas, como ele coloca aqui, das minhas tendências mais profundas. Não tem por que eu eu ler isso aqui porque eu não estou gostando, eu não estou sentindo prazer. Só que aí, o que eu faço nesse tipo de situação? Eu sempre vou lembrando que o meu gosto talvez não esteja em ler aquela página em especial, mas o meu gosto está em todo o conjunto da coisa. Está no porquê eu estou lendo aquela página em especial? Por que eu estou lendo aquele livro? O que eu quero conhecer daquele livro? Qual é o conhecimento que eu quero extrair dali? E meu prazer reside nisso. Então, eu acho que se alguém se questiona muito a respeito dessa coisa, tipo, por que eu estou me obrigando a fazer isso? O próprio fato de você estar se obrigando, eu acho que deveria ser esse seu foco quando você vai analisar as suas razões, porque, ah, por que eu estou lendo essa página aqui agora? Eu não estou gostando. Ah, então eu paro de ler. Não, não é assim. Por que você está se obrigando? Tem um pouco de esforço. É, você tem que se perguntar, por que eu estou fazendo tanta questão de ler isso aqui? Ah, é por um bem futuro, né? Então, tentar fazer essa análise meio que das causas finais, de que o seu gosto na verdade não está nisso daqui que você está fazendo nesse exato momento, mas está naquilo que você vai colher disso, ou nas coisas que você vai aprender e no que você vai poder talvez comentar com outras pessoas, enfim, é um gosto um pouco mais geral, não exatamente daquele momento de estar estudando aquilo. Porque, sei lá, eu acho que você também deve passar por esse tipo de situação onde você não está afim de ler algo e que você mesmo, por você próprio, vira e fala, não, eu quero ler esse algo. Isso não significa que você não está vocacionado, esse que é o ponto. Ele está falando dessa coisa do gosto relacionado à vocação, mas nem sempre eu estar gostando nesse exato segundo significa que eu não tenho a vocação para isso, ou que eu deixo de ter. Enfim, acho que ficou claro, não sei. Ficou. Eu sinto isso, por exemplo, na análise que eu faço da metafísica também do Aristóteles, tem páginas ali que eu, e olha que a tradução que eu tenho, que é do Edson Benen, é muito boa, mas há momentos que uma linha toma uma hora, para você entender o que está sendo dito ali, é complicado. Sim. E é um pouco frustrante. E você não pode se sentir menos vocacionado por causa disso. Sim, é igual, ou então, os comentários de Tomás de aqui na metafísica, aqui se dizem duas coisas, na primeira coisa se dizem três coisas, na primeira coisa dessas três coisas se dizem outras duas coisas, e na primeira coisa desta segunda coisa, cara, é dificílimo, tem horas que... Você tem que ficar voltando para ver qual é a coisa. É, então, eu tento fazer uma leitura não analítica e analógica, como se fosse um romance. Ah, vai, fala, Tomás, eu que te leio. Às vezes cansa essa analítica dele. Ah, fala, meu filho, eu vou prestar atenção na suma, mas aqui, vai, eu quero captar algumas ideias e jogar no fichamento e para mim está tudo certo. Claro que eu posso retornar, regressar depois e fazer isso com devido cuidado, mas é impossível ser muito exigente, né, acho que é essa a ideia. Perfeito. Pelo menos, eu tenho essa ideia, meu amigo. Não, faz sentido, faz sentido. Senão a gente fica louco. É... Fala aí, fala aí. Aqui tem um trecho que me fez lembrar da minha dissertação, né, que eu tenho uma preocupação hoje muito justnaturalista e, portanto, uma preocupação de fundamentar, talvez teologicamente, a obrigatoriedade e a coerção jurídica. E ele fala uma coisa que me tocou muito aqui, que ele fala assim, brincar com as questões que dominam a vida e a morte, com a natureza misteriosa, com Deus, conseguir para si um destino literário ou filosófico em detrimento do verdadeiro ou fora do compromisso com o verdadeiro não seria um sacrilégio? Tais objetivos, o primeiro, sobretudo, não daria um respaldo ao pesquisador, verseia prontamente o esforço, esmorecer e a vaidade e tentar se satisfazer com o vazio sem preocupação com as realidades. É... Eu fiquei ao mesmo tempo feliz, mas ao mesmo tempo sentindo um peso aqui, né? Porque a... Eu vou falar do embrião. E eu vou falar da dignidade do embrião. Então, aqui, eu acho que o que ele quer dizer aqui, olha, você tem um fardo como pesquisador, não só de mostrar a verdade, mas também de... Você está comprometido com uma revelação. E com... É um tom teológico aqui, certo? É... De novo, citando niilistas, né? É... Você não pode defender algo que leve alguém para o vazio. Acho que é isso. Pelo menos eu entendi assim. Interessante. A gente fiquei muito feliz, né? Legal. É bem interessante mesmo. E logo abaixo, desculpa, mas logo abaixo ele fala, são os jovens que precisam desse aviso, né? É. Vocês que fogem do transcendente. Perfeito, perfeito. É... Você falou uma coisa muito correta aí, né? Não se pode brincar com isso. Isso, como ele falou no começo, é... É a sua vida. Ponto. É a sua vida que está ali. Brincar com isso é brincar com a sua vida. E aí ele faz aqui um comentário que toda a humanidade é composta de personalidades diversas, e nenhuma delas abdica de si mesma sem empobrecer o todo e sem privar o Cristo eterno de uma parte de seu reino. Né? Então, se nós somos chamados a alguma coisa, aí aqui eu acho que também não é nada muito difícil de você compreender fora da esfera religiosa, é... se você deixa de fazer algo que você tem de fazer, você está prejudicando as outras pessoas também. Né? Deus está chamando todas as pessoas para alguma coisa, para ser uma partezinha do todo. Né? Se você vai para um lugar que não é exatamente seu, se outra pessoa entra no seu lugar, se você deixa de fazer o que você tem de fazer, é... É uma missão. É evidente que... É, evidente que vai dar errado se... Né? Se fizer isso. Então, realmente, né? Não é brincadeira. Uhum. É... Ele fala de jovem aqui, não só que eles precisam desse aviso que a gente colocou agora, e aí ele traz um... uma colocação aqui que eu... Eu pensei em mim, tá? Ele fala assim, quantos jovens desperdiçam miseravelmente seus dias e tal? Cara, não é de hoje que eu venho pensando em cair fora de rede social, sabia? No caso, não o Instagram do Resenha, mas as minhas contas pessoais. É sério, eu tenho pensado em... Eu uso o Instagram do Resenha hoje pra fins profissionais, né? Que é tocar o canal. Mas eu penso seriamente em... em apagar algumas coisas e... parar de perder tempo com... Porque, afinal de contas, a gente perde muito tempo, né, cara? Bobagem. É. É, eu particularmente nunca tive muito esse problema, pra ser sincero, mas... Mas eu entendo, eu vejo muita gente passando por isso. Eu acho que a gente até tá fora desses que sofrem, que têm problemas. Mas eu digo assim... Ah, é, sim. E se... E se o pequeno tempo que a gente gasta com a rede social fosse também um tempo aproveitado nesse espírito aqui, né? Talvez a gente colhesse ainda mais frutos, né? É isso. É, realmente. Ele... Nossa, isso aí tem algo que ele vai falar disso depois, sobre aproveitamento do tempo. Mas isso aí é depois. Eu vou deixar pra fazer esse comentário depois, mas depois a gente volta a esse ponto aí. só pra fechar esse primeiro momento, né, do intelectual é um consagrado. É, porque eu acho que você divide em três, né? O intelectual é um consagrado, o intelectual não é isolado, e tem um terceiro que agora eu não tô achando qual é. calma aí, tá difícil. Enquanto você procura, quando ele fala do que ele não é isolado, eu lembrei dele aqui, ó. Sempre citado, né? O nosso... Sim. São livros paralelos, né? E ele... ele... ele traz uma colocação... O ele próprio diz aí que é como se fosse um complemento a esse livro, né? É, é verdade. Mas ele explora muito essa parte, assim, olha... Eu já falei isso nas nossas lives, inclusive, né? Essa busca por uma vida intelectual, ela deve ser tão simples quanto escovar os dentes, lavar a louça, enfim. É um afazer de diário. Entendeu? É como se... É um hábito, né? É um hábito. É uma novela, não é? No bom sentido. Sim. É isso. É, o que eu ia falar eu acabei de ver que realmente está nessa mesma parte, então eu vou falar agora mesmo. Pois não. É... Porque tem uma hora que ele fala aqui, né? Que não é preciso... Não é preciso gênio para produzir, é ainda menos necessário ter plena liberdade. Não, calma aí. Mas isso aqui é para depois? Calma aí. Você falou da questão do tempo, né? De ter bastante tempo para se dedicar a essas coisas. E isso me lembrou muito dessa passagem aqui que ele fala aqui... Das duas horas por dia? Que a disciplina de um ofício é uma grande escola. Ensinar o homem de estudos a ampliar suas possibilidades. Aí ele diz, Coagido, concentra-se mais. Aprende o valor do tempo, refugia-se com entusiasmo nessas raras horas e cumprindo o dever abraça seu ideal. Horas em que frui da ação eleita depois da ação imposta pela dura existência. Então, tipo, você trouxe um lado que é bem importante, que é legal que essa coisa de você ter bastante tempo, né? Você, por um lado, gasta muito tempo com coisas inúteis, né? Eu fico jogando... Assim, eu perco uma parte do meu dia considerável jogando. coisas que às vezes eu nem tô muito afim de jogar, mas eu tô com preguiça de levantar pra fazer outra coisa e isso precisa ser dado. Procrastinação. Sim, mas aqui ele fala da vantagem de você ter pouco tempo pro estudo. Não que assim, você deva ficar jogando o dia inteiro e deixar pouco tempo pro estudo. Mas que, por exemplo, se você trabalha o dia inteiro e que você... E se você só dispõe... E valoriza o tempo. Três horinhas do seu dia pra estudar, você valoriza o tempo. Exatamente. Ele fala que você se concentra mais porque você precisa usar bem aquele tempo. É o tempo que você tem. Eu, às vezes, me vejo perdido no dia porque eu acordo... Sei lá, hoje eu não tive aula, então foi muito isso. Tipo, eu acordei nove horas, mais ou menos, e assim, ah, beleza. Eu tenho de ler, vou ter bastante tempo pra ler hoje e eu só fiquei jogando pra frente, sabe? Aí, sei lá, uma hora da tarde eu comecei a ler. Eu li bastante até, eu acho que eu produzi bem hoje. Só que, assim, eu fiquei enrolando pra ler antes disso, entendeu? Eu perdi duas, três horas do meu dia enrolando pra fazer o que eu tinha consciência de kit o dia inteiro. E se eu não tivesse essa consciência, eu teria aproveitado bem aquele espacinho, sabe? Então, eu sinto que eu não dou, às vezes, tanto valor pro meu tempo. E, ultimamente, foi até coincidência eu ler isso hoje, ontem, aliás, é, foi ontem que eu li, porque eu já andava pensando esses dias que talvez eu devesse procurar um emprego exatamente pra eu ter um pouco menos de tempo pra poder valorizar um pouco mais. Eu tava pensando nisso, porque o trabalho é uma coisa importante, né? Porque eu poderia falar, ah, vou ficar aqui oito horas no videogame marcado pra sobrar pouco tempo pro estudo. Mas, não. Começar a trabalhar pra eu ter meu tempo um pouco mais apertado, ter uma rotina um pouco mais estabelecida pra eu poder valorizar esse tempo. Eu tô meio que estudando essa possibilidade na minha cabeça aqui, se vale a pena mesmo. Olha, é, eu divido essa parte da vida intelectual com a vida de estudo pra concurso. E sempre, sempre que eu tiro férias do trabalho pensando que eu vou estudar mais, eu me, eu percebo o meu ledo engano. É exatamente isso. É, não dá. Não dá. O momento que eu mais estudo é justamente o momento que eu tô trabalhando e que eu tô mais atarefado. Porque aí, a única hora que eu tenho do dia, eu vou usar assim, sabe, daqui a pouco eu tenho que almoçar e deixa eu resolver aqui. Pronto, estudei. Agora de férias ou feriado. Feriado prova isso também, muito bem, né? Porque é um diazinho porque aí você fica dividido. Aí você fica assim, pô, mas eu tenho o dia todo, né? Se fosse um dia normal, agora eu estaria trabalhando. Logo, eu tenho um tempo aqui pra dar uma deitada. Exato, exato. Escovo o dente depois do almoço e dá aquela deitadinha, olhadinha. Isso, isso ao longo de um ano. Tem um vídeo do Jordan Peterson que ele faz uma conta. Olha, digamos que você gaste tantos minutos por dia. Isso em uma semana dá tantas horas. Isso em um mês dá tantas horas. Ele conclui, olha, eu nem gosto de fazer a conta. É tenebroso. Mas isso que você falou é perfeito, cara. Acontece mesmo. Logo em seguida ele fala algo que é interessante, porque a gente está falando aqui do aspecto de atualmente valorizar aquele tempo, de chegar no momento e valorizar aquele tempo. Só que ao longo do tempo você passa a valorizar mais essa atividade, porque ele diz aqui, o cara que tem o dia todo apertado e que reserva aquela hora pra estudar, ele é normalmente um apaixonado. Não se consegue apartá-lo do que está consagrado pelo sacrifício. Então o cara já ficou tanto tempo se sacrificando aquilo, que depois de um tempo aquilo já virou parte dele, ele não vai abrir mão daquilo. Então no momento de estudar ele é dedicado, mas também ao longo prazo, vamos falar assim, dessa perspectiva vital, o cara vai ser mais próximo do estudo, porque ele se sacrificou muito pra poder ter aquilo, pra poder ter a posse daquele conhecimento, pra poder ter aquele tempo de leitura. Então aquilo é muito mais importante pra ele do que talvez pra gente. Vamos colocar assim. Ele vai criar vínculos muito mais fortes antes da gente. Vamos colocar assim. Pra talvez explicar esse raciocínio, tem até um vídeo no meu canal que eu falo do Kobe Bryant, o jogador de basquete. Você não precisa entender de basquete pra entender a lógica aqui. Mas ele... De bom. Não, eu também não entendo muito. Mas ele... Ele mostrou matematicamente por que que ele se tornou um jogador tão bom, né? Porque ele treinava x horas a mais que todo mundo. E treinava mesmo. Aí ele falou, olha, ao longo de um ano eu tinha tantas horas a mais de treino. O sujeito podia se esforçar um monte no verão, nas férias, que ele não ia conseguir a minha conta. Sim. E isso ao longo de vários anos o deixou no Olimpo, né? Então é esse o raciocínio também. Perfeito. E aí eu acho que pra fechar esse primeiro pedaço desse primeiro capítulo que a gente tá resenhando hoje, ele fala da questão das duas horas, né? É, ele fala, literalmente. É o tempo que eu busco estudar. Eu realmente acho que duas horas por dia é o ideal. Eu sempre busco isso. Se passar, ótimo. Se não chegar nisso eu fico triste. Então, é o que eu tento buscar sempre. Inclusive eu acho que essa contagem por horas vale muito mais a pena do que contar por páginas, por exemplo. Também acho. Desde que seja uma hora significativa, né? E não hora por hora. Digo, a contagem pela contagem. Eu não gosto de contar. Não, eu digo assim, uma hora, é muito melhor uma hora boa do que sem páginas. Eu acho que esse é o seu raciocínio. Sim. É, sim, sim. Não uma hora marcada também, supérflua ou vagabunda que seja. Ah, não. Com certeza, né? Dá pra pecar pra qualquer um dos lados, né? Dá pra você ficar uma hora fazendo nada, esperando o tempo passar, fingindo que tá entendendo. É. Mas eu acho que fazer a contagem pelas páginas, ele te obriga tanto a chegar num lugar... É, e você não aprecia o livro, né? Não massageia. É, e aí... Exato. E aí você chega naquele raciocínio que tu não... É um pouco difícil, tu fica querendo entender, só que você fala, porra, tem várias outras páginas pra ler, um outro dia eu vejo isso, etc, e tu acaba passando direto. Com as duas horas de tempo de leitura, você vai pegar ali e vai ficar, ah, vou usar o resto das minhas horas... Amanhã eu retorno. É, vou usar minhas horas aqui nesse capítulo e é isso aí, nesse raciocínio eu não tenho nenhum problema com isso, né? Eu tô cumprindo minhas duas horas. Então eu acho que o método do tempo é melhor do que o método das páginas. Apesar de que também não é pra você ficar assim, não, estou lendo uma página por dia e tá ótimo, né? Também não é desse jeito. É, imagine-se lendo as questões tomistas, né? A questão 2 da PrimaPars, que são as 5 vias, ela naturalmente toma muito mais tempo do que... Então, assim, se você colocar uma questão por dia, certamente algumas questões tomarão mais tempo, né? E a segunda questão da PrimaPars é algo pra pensar um mês, assim. É muita coisa. É. O pessoal fala muito das 30 páginas. Eu acho uma meta interessante também, mas não dá pra ler 30 páginas de tomagem num dia só, né? Exatamente. Tem isso também. Dependendo do livro, dependendo da sua experiência, É valer muito a quantidade de páginas. Vale ler 30 páginas de Organon? Não dá. É, sabe, é mais complicado. e aí o tempo eu acho interessante... O Ent é a essência. É, o Ent é a essência. O livro tem 30 páginas. Era pra você ler num dia, teoricamente. Uma até. Não, mas não dá. É, não. Não dá de jeito nenhum. Mas, assim, tem toda a questão da concentração, né? Tipo, talvez você não aguente ficar mais de duas horas por dia sentado, e isso talvez não mude ao longo da sua vida inteira. Então, é melhor que você mantenha as duas horas e siga, porque isso vai ficar fixo. A quantidade de páginas vai vir a mudar. E as duas horas provavelmente vão continuar fixas. Você provavelmente não vai estudar mais de duas horas por dia quando você estiver velhinho, experiente. Não vai, provavelmente. Agora, se forem duas horas religiosas, vai, ó, dá muito certo. É, com certeza. Bem, eu acho que dessa parte aqui já foi. Tá ótimo. A gente tem que ir porque é 38 minutos, né? É, eu acabei de olhar aqui. O segundo ponto é o do intelectual não ser um isolado. E aí, a gente já tocou bastante aqui, né? É, mas eu acho que tem um lado que a gente não tocou. É porque eu sublinho um parágrafo aqui que é bem interessante, né? Que ele fala dois pontos que eu acho sensacionais. Ele fala aqui que tanto quanto a solidão vivifica, o isolamento paralisa e esteriliza. A força de ser uma alma deixa de ser um homem, dizia Vitor Hugo. Então, a gente precisa ter em mente essa questão de que o homem é corpo e alma. O homem não é só alma. O homem não é só conhecimento, não é só absorver informações. O homem precisa cuidar do corpo também. O homem precisa fazer as coisas do corpo, digamos assim. Você não pode achar, tipo, só a alma é anjo. Se bem que anjo, acho que seria mais próprio eu dizer que é puro espírito. Enfim, tem a terminologia mais correta, mas você tem corpo. Então, você precisa agir como se tivesse corpo. Não adianta só pensar na alma, trabalhar a alma e não ter um corpo saudável e não viver uma vida de ser humano, com as suas responsabilidades, as suas cruzes diárias, enfim. Você tem que ficar 40 dias sem farinha branca, por exemplo. É, Marcelo está com um projeto legal aí no canal dele, para quem não entendeu a referência. Daqui a quantos dias que ele termina? 12 dias. Eu não vejo a hora de comer uma pizza. Acho que a minha namorada está aqui, deixa eu ver. Dá para ver quem está aqui ao mesmo tempo? Dá, tem que ficar no olhinho ali. Acho que ela já saiu, mas ela vai em um restaurante comigo. Ó, o Lucas está aí, ô Lucas, beleza? Bem, esse é um ponto desse parágrafo, e logo em seguida ele diz que o isolamento é inumano, pois trabalhar humanamente é trabalhar com o sentimento do homem, de suas necessidades, de suas grandezas, de solidariedade que nos une em uma vida estreitamente comum. Aqui eu acho interessante porque existe esse lado humano, de você, o ser humano não é só intelecto, então abdicar um pouco do intelecto de vez em quando, digamos assim, para você trabalhar as coisas como o seu trabalho, enfim, as virtudes, etc. Mas, eu acho que até para o bem do intelecto em si, o isolamento não faz sentido, porque o intelectual, ele está falando sobre a realidade. E como é que ele vai falar sobre a realidade se ele não está em contato com a realidade? Em contato constante com a realidade? Isso parece até um pouco genérico, mas eu acho que dá para você pegar vários casos da nossa sociedade hoje e que você consegue identificar um elemento de falar sobre algo que a pessoa não tem o menor contato, nem no sentido do conhecimento, mas eu digo de contato mesmo, algo que você precise da experiência empírica direta, pessoal, intersubjetiva para você poder ter alguma ideia do que é aquilo. Como se dá uma sociedade, como se dá o convívio das pessoas? Hoje em dia tem esse fenômeno dos ditos incels, que são os celibatários involuntários, que o pessoal fala e que, enfim, o estereótipo é o cara lá avantajado, nerd, que fica o dia inteiro no computador e que fica nos fóruns falando mal de mulher, etc, esse tipo de coisa. É, e fica, assim, esse perfil tem uma, geralmente, esse perfil é atribuído características machistas, que o cara, enfim, acha que toda mulher paga a bunda, fica falando um monte de besteira. É um bando de punheteiro mental, né? Sim, exatamente isso. E aí, o cara passa o dia inteiro falando de mulher, reclamando de mulher, que mulher isso, mulher aquilo, e o cara nunca conviveu com uma mulher. Tipo, o cara nunca teve contato com uma mulher, nunca teve uma conversa um pouco mais confunda com uma mulher. É, nunca namorou, sabe, nunca, realmente, nunca teve convívio com uma mulher como se fosse uma pessoa que nem ele é, sabe? Então, como é que um cara desse vai pensar sobre um outro ser humano? Não dá, simplesmente, ele não pode ser um isolado. Isso, por bem do próprio intelecto. não tem como ele pensar isso sem ter contato com isso. É, imagine, ó, um exemplo do meu meio, é, um juiz que aprecia uma causa de acidente de trânsito, seja no âmbito criminal ou no âmbito possível. esse aprecia aí significa o que? É, lida com, isso é meio estranho para quem não, ah tá. Lida com, tateia, né, se depara diante de um processo cuja discussão está atrelada a um acidente de trânsito. Pronto. Ele, se ele souber dirigir, ele vai apreciar, ele vai analisar o caso com um conhecimento importante, não é? Agora, se ele nunca dirigiu, talvez ele cometa alguma injustiça ali. Talvez ele aprecie, ele, eu tô usando muito o verbo apreciar, mas talvez ele, ele acabe tomando uma decisão injusta, justamente porque ele nunca dirigiu. Como é que ele vai julgar? Ó, eu já dei um exemplo, eu acho que foi na nossa live, algum vídeo mais antigo. Eu não achei assim. Eu não faz toda a live com gente importante, né, nem lembra mais. Tipo, com o Aldrin, mas é, uma vez eu falei algo nesse sentido, eu não sei com quem foi, mas eu disse assim, olha, eu não quero ser juiz de vara de família enquanto eu não for pai. Que legal, cara. Eu não sei se eu sentir a vontade. Porque, uma vez eu lancei essa enquete no canal do Resenha. Será que um juiz que não é pai ou uma juíza que não é mãe, é claro, será que eles têm capacidade de atuar numa vara de família? Porque, aplicar o direito positivo é fácil. É muito fácil. Pega o código civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ah, decido. Isso é fácil. Sim. Só que tem essa vivência, né? Você tem um olhar de pai, de mãe. Exato, perfeito. Isso foi um ótimo exemplo. É um bom exemplo. É um excelente exemplo. E pra vários outros, né, pessoas que pregam bondade e não são tão boas assim na realidade, né, canceladores que se colocam como virtuosos, e assim vai. Ó, o Gilmar me lembrou, foi numa live do Jordan Peterson, eu me ajudei mesmo. Perfeito. Tem uma hora que ele fala aqui, ainda nessa parte, que toda a verdade é prática. A mais abstrata na aparência, a mais elevada é também a mais prática. Isso aqui é interessante porque pode soar um pouco estranho, né, eu fiquei um tempinho assim, alguns segundos olhando assim, pensando. Mas, realmente, né, você vê a verdade mais abstrata, a verdade mais geral, a verdade mais fundamental é aquela que vai ter impacto sobre a maior quantidade de coisas, né, maior quantidade de situações concretas nas quais você vai estar, vai, todas elas vão estar, vão estar influenciadas, né, ou tocadas por essas verdades mais gerais. E essa coisa da vocação, eu acho que tem muito a ver, porque a vocação, como ele falou no começo, é algo vital, é algo íntimo, é algo que direciona a sua vida como um todo. Então, não tem como você isolar isso dos momentos particulares, né, isso, quão mais certo for isso, mais prático é, mais isso vai estar em todo lugar, e, enfim, menos você pode ignorar. Muito bem, muito bom. Mais alguma parada aí dessa segunda parte? Não, eu acho que eu tô... é, a terceira eu lembrei de você, na verdade de nós, mas depois eu falo aqui, o que eu lembrei. Não, fala aí, pô, abre aí, a terceira parte. logo no começo, ele fala assim, o intelectual pertence a seu tempo, e esses dias eu reclamava, acho que contigo também, como eu acho que eu nasci na época errada, né, queria ter feito, a gente falou disso, é verdade, parte de outra época, e aí ele, ele falou uma parte aqui que eu até, eu fiz um quadrado assim, circulando, circulando não, quadriculando, ele fala assim, foi engraçado, quadriculando, essa foi, é, mas, ah, foi o que? Foi engraçado, seu canalha. Não, essa, não, porra, circulando, eu fiz o quadrado, enfim, eu coloquei num retângulo assim, pronto, mas ele fala assim, se aqui estamos, é que Deus aqui nos colocou, então, talvez, a gente reclame muito da época em que a gente nasceu, né, a gente, a gente pense assim, poxa, eu queria ter feito parte, sei lá, da época em que Dom Pedro II governava esse país, essa nação, mas talvez a gente tenha uma missão aqui, né, talvez essa seja a nossa missão. Pois é, eu acho que se a gente, se a gente vivesse no tempo de Dom Pedro aí, pra usar o exemplo que você colocou, a gente ia querer viver em outra época também, tipo, porque essa época, no caso lá do Dom Pedro, também teria seus problemas, a gente estaria imerso nesses problemas, a gente também tentaria estar estudando, nesse contexto. Ah, mas era uma anarquia. Ave, império. Quero, quero voltar pra época das cavernas, ficar tocando tambor, assim, comendo mamute. Acho mais divertido. Ai, ai. ele vai falar aqui, bem no começo também, isso eu achei muito brabo. Essa última parte, assim, eu gostei bastante. Ele fala aqui, se todos os tempos são iguais perante Deus, e se sua eternidade é um centro irradiante, do qual todos os pontos da circunferência do tempo estão à mesma distância, não se dá o mesmo com os tempos, com os tempos, calma aí, eu acho que eu, peraí. Enfim, todos os tempos estão igualmente distantes de Deus. A gente, às vezes, sei lá, eu me vejo, às vezes, um pouco idealizando algum pedaço da Idade Média, alguma coisa de, ah, o pessoal nas universidades estava estudando, não sei o que, que coisa linda, e todo mundo era cristão, que legal, não sei o que. tanto, opa, travou aqui. Assim, Deus está tão presente naquele tempo, a gente pode entender Deus aí também como a verdade, como o bem, estava tanto naquele tempo quanto está no nosso, só que por meios diferentes. Talvez a gente não esteja tão distante assim, talvez o bem só tenha mudado de lugar, talvez não esteja mais tão evidente, mas, de qualquer forma, a gente está sempre igualmente distante de Deus, Deus está sempre com a gente, a verdade está sempre acessível, em graus maiores ou menores, mas a gente sempre consegue fazer esse esforço de buscar a verdade, de buscar o bem, independente da nossa época. Então, nesse sentido, todas as épocas são iguais mesmo. Não sei se dá para falar realmente que uma época é melhor do que a outra. Parando para pensar depois de ler isso, sabe? Isso me lembrou aquele lindo texto do Cidney Silveira sobre o tempo na filosofia tomista, né? Ele, um trechinho que ele fala, não vivamos, pois, apenas para matar o tempo, melhoremos a qualidade do tempo vivido, antes que chegue o tempo em que voltaremos a ser pó. Em suma, a eternidade não é uma soma infinita de tempo, até porque qualquer soma por definição não pode ser infinita. Bravo, né? Cidney Silveira é ótimo. Muito brabo. O Cidney é impressionante. Quando ele fala, às vezes eu sinto que Santo Tomás está falando, né? O cara já absorveu tantos conceitos, tantas estruturas, assim, que o cara só... É impressionante. Só fala. É incrível. É realmente impressionante. Grande homem. E apesar de todos os tempos serem iguais, a princípio, ele diz que um tempo se destaca, que é o nosso tempo. Ele vai falar aqui que é um tempo que, para nós, praticamente, sobrepassa todos os outros, que é o nosso. É para ele que existem todos os nossos recursos inatos, nossas graças de hoje e de amanhã. E, portanto, também os esforços que lhes devem corresponder. Então, se a gente está aqui, acredite você em Deus ou não, Deus colocou a gente aqui, ou algo colocou a gente aqui, ou a gente está aqui por algum motivo. E se a gente está aqui e não daqui a 100 anos, ou a 500 anos atrás, é. E tudo que a gente recebe hoje é para ser usado hoje. Ele fala que é das graças. A gente recebe as coisas hoje, recebe as coisas amanhã. E essas coisas não são para ser usadas na Idade Média. Não é para a gente ficar pensando na Idade Média quando Deus concede a gente tantas coisas para a gente usar agora. Nós não estamos na Idade Média, estamos agora. Então, é para a gente pensar agora. Isso é... Eu gostei muito dessas reflexões sobre o tempo. Ele fala que a gente deve excluir essa tendência arqueológica, o amor pelo passado que negligencia as dores presentes. De novo, talvez uma tentativa de ser mais alma, ser mais anjo do que ser humano. Uma estima pelo passado que parece ignorar a presença universal de Deus. Você acha que isso é uma crítica ao... Digamos assim, a um saudosismo? Cego, talvez? É... É... Com certeza. Porque a gente sempre acha que... Olha, os nossos tempos e tal... Mas é... Se a gente parar para pensar, cara, na metade do século passado tinha um senhor de bigode arrebentando com a Europa, né? É... Botando judeu em forno. Então... Talvez seja até um pouco mesquinho de nossa parte pensar, ah, o nosso tempo é ruim, o nosso tempo é pior, né? Talvez, talvez. Com certeza. É, não, com certeza. Ainda mais que como ele está... Ele está inserido numa tradição cristã, né? Deus permite as coisas e Deus vai dispondo a gente ao longo do mundo exatamente porque ele sabe que cada um de nós... Aliás, ele sabe não, ele sabe porque ele deu uma vocação a cada um de nós e ele sabe que você está aí porque você tem de atuar agora. Eu estou aqui porque eu tenho de atuar aqui agora. E preenha de livre-arbítrio, né? Isso é importante também. Sim, exatamente. E São Tomás teve o tempo dele também. É, pois é. E aí, realmente, essa questão da vocação acho que fecha tudo, né? Nossa vocação se dá aqui e agora. Até o momento que a gente morrer. Desde que a gente nasceu até quando a gente morrer. Nossa vocação não está na Idade Média, não está numa sociedade utópica futura também. A gente está falando do passado, mas acho que o futuro também pode ser criticado nesse sentido. Deus não vai estar mais no comunismo, na sociedade sem classes, na utopia do que está aqui agora. Deus permanece igual sempre e a gente sempre pode superar esse tipo de problema. como se diz no conselho da montanha, né? Não se preocupe com coisas materiais, porque se ele alimenta os campos e as aves, por que você não será, não ficará farto, né? Ontem eu me lembrei de uma conversa que eu tive ontem com um aluno, né? Ele chegou a falar comigo, ele estava realmente angustiado, igual essas nossas conversas que a gente tem. Essa dor nas costas, né? Com o que a gente vê no dia a dia por aí. Principalmente nas universidades. E ele falou assim, por favor, não desista. E aí eu disse a ele, olha, enquanto ninguém me calar, eu vou continuar fazendo. Se alguém me calar, eu vou dar um jeito de fazer outra coisa, diferente. Eu nunca vou desistir. Então eu vou empurrar isso pra frente e o que eu puder fazer, eu vou fazer. Enquanto não aparecerem os gigantes mimizentos, como é que... É, é melhor não citá-los, né? Vai que a gente chama eles pra cá. Mas é isso. É bom a gente ver a visualização. Só que aí a gente não monetiza, a gente se fode e a gente tem que trabalhar e não pode produzir conteúdo. Você está fazendo isso só pelo dinheiro? É isso mesmo? Não, mas... E a vocação, cara? Porra, cara, mas a gente tem que comprar comida, né? A carne, eu como carne. Está caro pra cacete a carne. É verdade, é verdade. Pô, cara, esses dias eu fui ao mercado e fiquei com medo. Está louco. Está difícil. É. Faz tempo que eu não vou ao mercado, graças a Deus, porque... Eu estou louco para comer o McChicken e ontem você me deixou com vontade de comer o McChicken, seu filho da puta. Estava com muita saudade. O McChicken é muito bom, cara. É uma delícia. Aquela maionesinha, ah, é bom demais. E aí, Aldrin? Aquele frango grosso. Ai, ai. Aquele nuggetão, né? Aquele nuggetão, exatamente. Bom, da minha parte, estou absolutamente satisfeito muito feliz. Eu também, cara. Para mim, foi ótimo. Gostei muito. Eu não falei de gnosiologia, porra. Ninguém mencionou Nietzsche também. Caraca. É realmente uma nova temporada, né? É uma nova temporada. Mudar o assunto. É verdade. A gente tinha combinado de mudar o disco. E hoje a gente não desvirtuou tanto do assunto, né? E vejam, um capítulo muito curto, oito páginas aqui na minha edição. E olha, rendeu uma live aí. E a gente até teve que dar uma corridinha, né? Porque tem muita coisa para falar, na verdade. Com certeza. Bastante coisa. E aí fica a puxação de saco aí para nós dois, sem falsa modéstia, né? Para você ver como a nossa vocação está associada para a nossa vida, né? Capitulozinho desse a gente consegue desenvolver, falar de várias experiências, né? Somos muito vocacionados, né, cara? Nossa. Nossas potências da alma estão sincronizadas. Estão de acordo com a prática. Aliás, você já atingiu 300 inscritos? Porque eu estou louco para ver aquele vídeo. Quem não está inscrito, vai lá se inscrever. Pessoal, por favor, se inscreva logo no canal do Aldrin, ajude-o a atingir 300 inscritos, porque ele vai postar um vídeo fantástico de comemoração, tá? Pois é. Vocês têm que ver. Está incrível. Está impecável. Muito bom. 2,95. Me ajudem logo a chegar a 9 mil, que o Aldrin também já viu o que eu já fiz para comemorar 9 mil. Ficou show de bola. Ficou lindo, gente. Enfim, inscrevam-se aí no canal, se você estiver assistindo pelo YouTube, se você estiver assistindo pelo Instagram, vai até o meu canal também. Está no link na minha biografia. E é basicamente isso. Acho que não vai dar tempo de abrir para perguntas. Agora que eu lembrei que a gente mal olhou o chat hoje, mas fica para a próxima aí também. Tem 4 minutos. Vai, gente. Vai. Última. Beleza. Vale agora ou cálice para sempre? Manda um papo aí, rapaziada. Alguém quer comentar alguma coisa? Ai, ai. Agora eu vou... Vou cestar. No começo a galera estava mandando. No começo a galera estava mandando, só que a gente não viu. Eu acho que o pessoal desistiu de mandar com o tempo. Ah, o pessoal estava comentando, mas não tinha uma pergunta específica, não. Tudo certo, então. É, realmente. Ninguém mandou nada. Vamos encerrar, então. Meus amigos, boa noite a todos. Aldrin, valeu demais. Semana que vem, 7 horas. Eu que agradeço. Semana que vem, 7 horas, com certeza. Qual que é o capítulo 2? As virtudes de um intelectual cristão. Ok. Perfeito. Joia. Importante demais. Valeu, gente. Abraço. Deem uma olhada aí. Inscreva-se nos canais, etc, etc. Valeu. Tchau. Tchau.